Consegue ir levando a aula. Tem uns dois menorzinhos que entrou pouco tempo, ainda tá assim. Mas tem um que escuta o binibau, um abraço. É mesmo? Um beijinho. É, é. Aí o uniforme dele já tá próximo. A gente vê que minha filha apareceu com ele, que eu esqueci. Aí quer dizer, ele já vai botar o uniforme, já vai ficar mais solto. Entendi. Porque as crianças gostam de ver, aí olha assim, ó. Pô, que ela tá toda de branquinho. Aí fica assim. Comparando. Se anima, né? Se anima. Isso é mesmo. Se anima fazia também, com certeza. A filha dele não fazia o aluno direito. Fazia assim. Agora já tá assim. Melhor que outras que eles já chamaram. Já tá mais tempo, né? Legal, legal, né? E pra tu, Cachití? Como é que é? Tem um professor dentro de casa ali, acompanhando e cobrando. Como é que é essa realidade aí? Ah, é bom. É bom, né, cara? É. É bom, né? Vai querer virar mexe capoeira? Eu acho que não. Não? Não quer? É preguiçoso? Deixa eu chegar tempo de pipa se eu vejo a cara de filha lá. Ah, é mesmo? Só quer soltar pipa? Se aqui você avarra, soltar pipa também. Soltei pipa? Muito tempo na vida. Depois que fica velho, tu para. Mas eu falava quando eu era criança, que eu falava assim, cara, quando eu ficar velho, eu vou pegar o carro e vou atrás de pipa e vou soltar pipa em outro lugar. E nunca soltei. Nossa, quando é velho não tem tempo. Eu tenho carro, mas não tem tempo. Eu tenho carro, mas não tem tempo. Igual na tua idade. Na tua idade, hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia, eu não tenho dois reais, cinco reais para comprar pipa em linha. Mas quando eu era mais novo, na idade dele, então, meu Deus do céu. Mas na minha já era difícil. Minha mãe tem cinco reais, dois reais para comprar pipa. Então, no sacrifício. Hoje em dia, tu tem dinheiro que eu posso falar. Então, aqui, compra pipa, eu vou comprar pipa, eu vou soltar. E cadê o tempo? O tempo do... Antigamente, se fazia tudo, né, cara? Acho que só não fazia linha. Exatamente. Porque o resto...